Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a nossa nova gerente, assim vocês irão conhecer ela. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, Tamires. Primeiramente, obrigada pelo convite em participar do seu programa, uma honra para mim. Começando agora esse novo desafio como gerente de agência na cooperativa Cicred, onde tenho muito orgulho de fazer parte. E também falar sobre o dia C, a nossa ação do dia do cooperativismo, que aconteceu em julho, no dia 1º. E estartamos aí esse compromisso grandioso com a reforma da Guarda Mirim, que já começou, via de regra, e precisamos agora ainda mais de ajuda para concluir esse lindo projeto. Verdade. Da onde você veio? Você já trabalhava na Cicred? Já trabalhava na Cicred há um ano. Aqui em Morama? Aqui em Morama, na agência da Avenida Brasil. Ah, daí o presidente pensou na Isabel, falou assim, ó, é uma colaboradora bem atuante, vamos levar ela como gerente para o Shopping Paladio. É o melhor lugar para se trabalhar. É isso mesmo. É bem interessante, aqui tem novidade o dia inteiro, né? E muitas vitrines lindas para todos vocês. Ele aqui no Shopping, quando vier ao Shopping, dá passadinha aqui na nossa unidade Cicred, que é tudo de bom. Por favor, eu espero vocês. E ela vai fazer o convite aí, para vocês abrirem conta e tudo mais, aqui tem várias empresas, né? Vamos falar da nossa Guarda Mirim. Como que está tudo? Já começaram a mexer? Tamires, desde quando estartamos o projeto, que os colaboradores abraçaram as causas, né, de todas as agências, começamos então o trabalho de buscar patrocinadores, buscar doadores, para que a gente pudesse então começar a obra. Então, foi um sonho que tivemos e que, para realizar, identificamos ali, numa primeira visita, que não bastaria só o nosso esforço. A gente precisaria de mais braços, precisaria da sociedade em si, porque entendemos que a Guarda Mirim tem crianças, adolescentes, jovens, num segundo turno, né, da escola, para poder buscar melhoria para ser jovens inseridos no mercado de trabalho. Então, é algo que vai beneficiar o município de Umarama, então, por que não envolver a todos? Então, a partir do primeiro projeto de conseguir buscar essas doações, graças a Deus, muitas empresas, muitas pessoas por tais, compraram esse projeto conosco e começaram as doações. Então, começamos há pouco mais ali, de 15, 20 dias, as obras, né, conseguimos ali, com o recurso já arrecadado, estartar a mão de obra. E, se vocês passarem por lá, vão conseguir acompanhar que o muro já está sendo revitalizado, as grades já utilizadas serão colocadas no terreno ao lado para proteger a entrada do fundo da Guarda Mirim e serão colocadas as grades novas. E, também, conseguimos identificar que os barracões, que são dois, né, de salas de aula, já começaram, sim, a ser trocados os telhados e os pisos também. Olha que maravilha! É tão bom poder saber dessas novidades da Guarda Mirim. E, também, é importante, né, é a segurança que eles estão colocando em volta aí da Guarda Mirim. Com certeza! Mais segurança, é isso que precisa. E, claro, que tinha muitas melhorias para se fazer. Sim. Então, né, o dia que eu fui lá, vazamentos, um desperdício de água, que nós estamos numa contenção severa desse líquido tão precioso que é a área. Agora, nós precisamos da comunidade. Com certeza! É o mais importante hoje envolver a todos. E eu falo por experiência própria e também experiência de pessoas que já ajudaram. Nós ganhamos muito mais do que aquelas crianças que vão ser beneficiadas. Com certeza, é verdade. Porque fazer o bem é algo que só fazendo para sentir no coração a alegria e de saber que, entregando a obra finalizada, e é o bem-estar dessas crianças que já estão animadas, empulgadas, eles falam com a gente, é de saber que a gente fez parte daquele sonho. E é um sonho! Porque quando iniciamos o projeto, as crianças participaram conosco e cada um escreveu o sonho da sua profissão que eles desejam. Então, ali tem médico, tem advogado, tem pessoas que querem dar um conforto para a família e aquilo mexe, né? Mexe conosco, principalmente nós mulheres, que temos a grande maioria o dom, a dádiva de ser mãe. A gente quer um futuro melhor para os nossos filhos. Sempre! E essas crianças que saem de longe, muitas vezes atravessam a cidade porque eles querem estar ali, eles buscam um conforto, eles buscam uma oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Então, por que não proporcionar para eles um ambiente harmonioso, um ambiente colorido, com árvores, com oportunidades de esportes, de lazer? E também aprender, né? Numa sala digna, numa sala com ar-condicionado, numa sala colorida, dinâmico. Aquilo brilha os olhos deles, né? E, consequentemente, nos deixa muito felizes. Aguarda, Mirinha. Gente, é tudo de bom. É muito bacana mesmo. Vamos, para quem não conhece esse projeto, vamos falar o seguinte. Como e por que a Cicred abraçou este projeto? Primeiramente, começou numa conversa do nosso Comitê Mulher, que faz parte também da cooperativa Cicred, onde a gente promove ações de melhoria na comunidade. E foi-se falado da Guarda Mirim como uma entidade que precisava de ajuda. E como surgiu logo em seguida o Dia C, que é o Dia Mundial do Cooperativismo, onde todas as cooperativas precisam estartar na OCB essa ação, por que não, então, abraçar a Guarda Mirim, onde os colaboradores das três agências iriam pôr a mão na massa e proporcionar um ambiente melhor. Porém, dali, na primeira visita, foi identificada, então, uma oportunidade de muito mais. Então, não daria nós conta de proporcionar aquele ambiente seguro, harmonioso e tranquilo para as crianças. Por isso, então, da gente envolver toda a comunidade em prol desse objetivo, desse grande sonho. Verdade. Eu quero mandar um abraço aí para a Charlene Sbícero, a gerente da unidade da Avenida Londrina, que ela também, nossa, quando ela fala da Guarda Mirim, os olhos brilham. Com certeza. Ela se empenhou mesmo, como todas, né? Nós temos três unidades de crédito na cidade de Moarão. Nós temos na Avenida Brasil, com o Jorge Del Colli, que é o gerente também, que não faz muito tempo que chegou. Sim. E nós temos a Charlene Sbícero, na Avenida Londrina. Aqui no Shopping Palácio, nós temos a Isabelle Barbosa, que agora está à frente desta unidade. E vocês observaram que ela está bem empenhada, que ela tem uma desenvoltura muito boa e que ela vai aparecer muitas vezes no programa da Tamiris. Com certeza. E deixando o seu recado. Fico muito feliz. Conte comigo, com certeza. Precisamos levar o cooperativismo para a sociedade em si. Sempre. Quando a gente fala que gente que coopera cresce, não é só um slogan de cooperativa. A gente consegue. Se eu ajudo o próximo, o próximo cresce, eu cresço também e assim por diante. Exatamente. Mãos dadas. Sempre, né? Sempre. Sempre somando, jamais dividir. Exato. Vamos falar agora, já você está aqui, você está chegando aqui. Aqui tem muitas empresas. Sim. Como que as pessoas, os empresários aqui do Shopping, como que eles devem proceder para ter a sua conta aqui com você? Falando então das empresas do Shopping, a gente está com as portas abertas aqui para atendê-los sempre que precisar. Horário. O nosso horário é diferenciado, a agência está disponível das 10h às 10h da noite, de segunda a sexta, feriados, sábados e domingos, das 2h da tarde às 8h da noite. Mas também temos o nosso contato via WhatsApp de todos os gestores, o meu também e sempre que precisar podem nos contatar. É sempre um prazer recebê-los aqui para tomar um café, seja conversar, seja dar uma instrução, uma direção sobre o mercado financeiro também. E estamos sempre à disposição, sempre com um sorriso no rosto para eles receberem. De quantos meses você está? Vou completar nove semanas indo para o fechamento do primeiro trimestre. É o primeiro? Segundo. Segundo? Não sei se é menino ou menina, mas tem uma menina já, Luísa. Ah, quanto? Quase cinco anos. Então, nós vamos esperar ansioso para esse bebê, né? Que a gente não sabe aí do sexo. Mas também a hora que a gente saber, a gente já fala para você. Eu volto aqui. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal que está acompanhando a gente. Faça aquele convite maravilhoso para vir para a nossa Sicrede, a família Sicrede, que te acolhe com amor, com carinho, com respeito. Porque na nossa Sicrede você não é mais um. Você faz a diferença. Você é o seu João ou o seu José e assim por diante. Você é recebido com uma água geladinha ou um café delicioso, que só encontra na Sicrede e aquele café também delicioso. E claro, atendimento do gerente e também dos seus colaboradores, que são preparados para atender você com respeito e muito carinho, que a Sicrede sempre desejou. É isso mesmo, Tamiris. E como você bem disse, não foge de tudo isso, porque essa é a nossa marca. Atendimento com muito carinho, atendimento especial, porque eu sempre falo para mim e para os meus colaboradores diariamente. Para nós, às vezes, é 5, 10, 15 atendimentos no dia, mas para quem chega aqui é o atendimento. Então a gente tem que estar sempre preparado para proporcionar o melhor atendimento, a melhor resolução, a melhor solução para aquele negócio. E para a gente é uma alegria, uma satisfação recebê-los aqui e poder proporcionar para você o melhor. Tem uma frase que eu gosto muito, Tamiris, de falar, que é o conhecimento, ele é um bem que não deprecia quando se é compartilhado. Então, independente da sua dúvida, da sua demanda, vai ser sempre para nós uma honra poder passar o que temos de melhor. Somos preparados, estamos sempre buscando capacitação para poder proporcionar para você o melhor do jeito Sicrede de ser. É verdade. Sicrede, para mim, é a melhor cooperativa que tem. Então, venha você também da Sicrede, abra sua conta, faça parte desta família maravilhosa, que a nossa cooperativa está crescendo a cada dia, está aparecendo e, claro, sempre aumentando a carteira de associados. É isso aí, com certeza, vem você também. Exatamente. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo teu carinho. Eu que agradeço. Por receber nós aqui no Shopping hoje. Sempre que quiserem, serão sempre bem-vindos. E apresentar essa maravilha da nossa nova gerente aqui na Sicrede. Você aqui do Shopping Palad, venha para a nossa agência, venha conhecer o pessoal aqui. Estão de braços abertos, esperando por vocês. Isso aí. Grande beijo, pessoal. Um abraço. Até. Vocês acompanharem, então, esse bate-papo tão gostoso sobre a Guarda Mirim, sobre associados e tudo mais. Como que você deve proceder para abrir a sua conta aqui na nossa agência, no Shopping. Então, fiquem ligados, porque no programa da Tamiris, tudo acontece. A qualquer momento, estou trazendo muito mais para vocês a respeito da nossa cooperativa Sicrede. que ainda cresce. E não esqueça do nosso capital premiado e da nossa poupança premiada. Tem que ser recado. E passe ser um associado. Eu vou para o comercial e volto já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicrede Traga a sua poupança para o Sicrede e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música 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 Música